Nunca vai ter condições perfeitas pra você fazer alguma coisa. Nunca vai existir uma condição perfeita pra abrir um negócio. Nunca existirão condições perfeitas de trabalho. Eu sempre falo isso e sempre comento e sempre comentarei. Meu nome é Felipe França, bem-vindos ao canal Felipe Drive Calculista. E o vídeo de hoje vai falar algumas verdades que você precisa ouvir. Que você precisa escutar. E você precisa escutar pra se motivar. Não é pra desmotivar. Porque aqui eu falo a verdade, aqui eu falo a realidade. Aqui eu coloco números, eu coloco cálculos, eu coloco todo o esforço que eu tenho de trabalho. E mostro pra vocês o real esforço que eu tenho de trabalho aqui. E mostro pra vocês também quais são, o que você precisa fazer pra evoluir. Tá certo? E os aplicativos nunca vão te dar condições perfeitas de trabalho. Na verdade, em nenhum lugar na sua vida vai ter condições perfeitas. Nunca vai ter condições perfeitas pra você fazer alguma coisa. Nunca vai existir uma condição perfeita pra abrir um negócio. Tá? Tudo na vida você vai ter que fazer sem ter as condições perfeitas. Mas você vai ter que se virar, você vai ter que dar o seu jeito de fazer com que essas condições imperfeitas deem resultado. Tá? Muita gente reclama do combustível. Muita gente reclama da tarifa. Muita gente reclama do movimento. Muita gente reclama dos passageiros. Muita gente reclama do carro. Muita gente reclama dos custos. Muita gente reclama do Brasil. Muita gente reclama das condições. Reclama de tudo na vida. Só que, só você pode mudar isso. Só você pode fazer com que todas essas condições imperfeitas se tornem o seu melhor resultado. Só você pode fazer o seu melhor dentro das condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Tá certo? Então, se o combustível tá caro, se os seus custos estão altos, você não tem que tentar, né? Você não tem que tentar trabalhar mais, e sim trabalhar melhor. Né? Não adianta trabalhar mais, se você não trabalha melhor. Certo? O que é trabalhar melhor? É lucrar mais em cada quilômetro que você roda e lucrar melhor também, e mais, em cada hora trabalhada. Porque se você, cada vez mais, tiver que trabalhar mais horas, vai chegar um momento que vai se tornar insustentável. Certo? Hoje, eu sempre falo isso, desde sempre eu falei isso também. O seu quilômetro e a sua hora trabalhada são as coisas mais importantes que você precisa se preocupar. O custo com o combustível, ele vai ser proporcional àquilo que você consegue produzir por quilômetro e por hora. Tá? Antigamente, quando eu comprei meu primeiro carro, meu HB20, lá em 2016, meu primeiro ano de trabalho, perdão, meu primeiro ano de trabalho, eu gastei 22,43% de combustível. No meu segundo ano de trabalho, com o Verso, o combustível aumentou, o Verso era um pouco mais econômico, e eu gastei 20,03% de combustível. Eu lembro desses números. Com o Corolla, eu gastei menos de 13% de combustível, no geral, em todo o tempo que eu fiquei com o Corolla. Isso porque o GNV aumentou de 2 para 3 reais. 2 reais quando eu comecei e foi para 3 reais depois que eu terminei. Certo? Quando eu vim aqui para esse carro que eu estou agora, o Tiggo 2, eu passei a gastar 3,50, a 4 reais, 4,50, chegou a 5 reais, e eu estou pagando 5,7, 5,10, 5 reais na média do GNV por metro cúbico. E mesmo assim, e mesmo assim, eu estou gastando menos de 12% com GNV. 1,5%, 2% ali de etanol. Certo? Eu estou fechando em menos de 14%. A minha meta para 2016 era fechar em 16%. Eu já previ que iria haver um aumento, ou seja, eu ia gastar de 13% para 16% agora em 2022. Porém, eu estou vendo que eu vou conseguir fechar em menos de 15%, talvez até mesmo menos de 14%. Menos de 14%. Por quê? Porque eu estou me esforçando em melhorar o meu ganho por quilômetro. Melhorar o meu ganho por hora. Então não importa o valor do combustível. É caro? É caro, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho como resolver o valor do combustível, cara? Se eu não tenho como resolver o valor do combustível, eu tenho que resolver o quê? O que eu ganho por quilômetro. Porque só o que eu ganho por quilômetro pode afetar o quanto representa o custo com combustível. Então, para mim, Felipe, não importa o quanto custe o combustível. O que importa é quanto ele representa em cima dos meus ganhos. Certo? Estou pagando R$5,10 no metro cúbico de GNV. E mesmo assim o combustível está representando para mim 12%, 13%. Certo? Em 2018, quando eu comprei o Corolla, que eu pagava R$2 no GNV, o combustível também representava essa mesma quantidade. 11%, 12%. R$2,50. Quando foi aumentando, foi representando a mesma coisa. Então, ou seja, a estratégia é ganho por quilômetro, ganho por hora. E isso independe se você tem GNV ou se você tem etanol. Independe se você tem carro próprio, financiado ou alugado. Porque quanto melhor você ganha por quilômetro, menos você vai rodar. E quanto menos você roda, isso diminui o seu custo. Certo? Porque quanto menos você roda no carro particular, próprio ou financiado, menos custo com manutenção você vai ter. Certo? E quanto menos você roda com o carro alugado, mais KMs irão sobrar. Para você ou utilizar ganhando mais ainda, ou você utilizar para si próprio em alguma necessidade particular. Ou até mesmo, em necessidade extrema, rodar vazio. Caso você precise. Certo? Porque se você rodar, ganhar pouco por quilômetro, quando você precisar rodar vazio, por alguma necessidade de segurança, ou particular, ou emergência, você não vai poder. Porque vai gastar todos os quilômetros que você ainda tem para rodar, para ganhar mais, para chegar no seu resultado final que você quer. A mesma coisa, o ganho por hora. Tem que procurar estratégias, que eu sempre coloco aqui. Já são quase dois meses que eu voltei aqui no canal, postando todos os dias, e tem mais de 60 vídeos, e tem mais outros vídeos. Então, se você olhar todos os vídeos do canal, você vai ver. As estratégias vão para ganhar melhor por hora. As estratégias, falando de promoção, falando de rotina semanal, falando de quantidade de horas diárias, falando de horário, falando de posicionamento, falando de tudo. Então, você tem que resolver os seus problemas. Não ficar chorando, não ficar... Vai atrás e faz o seu melhor dentro das condições que você tem. Então, não dá para reclamar de tudo, sendo que você pode... Aliás, não dá para reclamar de tudo, sendo que você pode resolver. E também não dá para reclamar de tudo, sendo que você não pode resolver. Porque se você não pode resolver, não tem como, não tem jeito. Então, procure outra coisa para fazer, se você não está satisfeito. Se você vai ficar no aplicativo, tem que resolver, tem que fazer o seu melhor, certo? E o ganho por hora, ele impacta diretamente na quantidade de horas que você vai precisar trabalhar, certo? Se você fazia 50 reais, aliás, 30 reais por hora, e você hoje precisa fazer 600 reais, você vai precisar trabalhar 20 horas. Então, isso não dá. Antigamente era isso. Hoje, eu já estou procurando fazer a semana, fechar em 60 reais por hora, 55, 50 numa semana muito baixa. A minha semana, aqui eu já paguei, mas a minha semana, do dia 16 até o dia 19, eu fiz, se eu não me engano, 50 reais por hora, certo? Para mim, é um resultado de uma semana baixa, porque as minhas semanas já vêm a 60 por hora, 60 e poucos por hora. Mas eu sabia que por ser a terceira semana do mês, por ser uma semana que está muito frio, inclusive estou usando blusa, porque daqui a pouco eu vou correr, já há uma diferença de movimento, certo? Não tem feriado, não tem nenhuma data festiva, não é época de pagamento, né? Então, vai ter um movimento muito menor. Mas o final de semana, que daqui a pouco eu vou subir para vocês aí a semana inteira como é que ficou, ficou muito bom. Então, o final de semana foi tão bom, fechou quase 60 reais por hora praticamente, que o 50 no início da semana virou 55 no total, na média. A média geral fechou maior. Então, eu me preocupo em fazer muito bem por hora, para que eu não precise trabalhar tantas horas. E se eu for trabalhar tantas horas, muitas horas, eu vou ganhar muito mais, tá certo? Mesmo com o movimento muito baixo, no sábado, eu fiz os mil reais do sábado. Eu postei para vocês lá no Instagram, né? Vou colocar até aqui a miniatura, tá certo? Então, cara, você tem que se virar, você tem que ir atrás, você tem que buscar resultado, entendeu? Você tem que buscar a solução onde não tem. Não adianta. Seja um solucionador de problemas. Não seja um criador de problemas, sabe? Pare de arranjar 10 problemas para cada solução, cara. Eu vejo muito isso no Facebook, vejo muito isso em vários grupos de WhatsApp, que eu nem estou, que mandam, copiam e mandam para mim os áudios, as mensagens, de pessoas procurando problemas onde, na verdade, deveria procurar soluções. As pessoas perguntam, nossa, mas como vocês são os poucos que conseguem resultado, mas muitos não conseguem. Porque muitos que não conseguem, não tentam, não querem, não vão atrás. Na verdade, não é nem tentar, é não fazer, certo? Então, se você não procura, se você não quer, se você não vai à luta, você não vai conseguir resultado. Então, cara, vai atrás. Vai atrás de resultado. Você não deve se perguntar por que poucos conseguem e muitos não conseguem. Você não deve ficar se perguntando, nossa, por que muitos não conseguem? Você tem que perguntar por que aqueles caras que estão conseguindo, estão conseguindo. E tentar entender e ir atrás e aprender com eles, cara. Entendeu? Ninguém pergunta por que, por exemplo, a Elon Musk. Por que a Elon Musk é o cara mais bilionário do planeta e ainda continua trabalhando? Muita gente pergunta pra mim, cara, se você ganha bem no aplicativo, por que abrir um canal no YouTube? Pra ensinar outras pessoas a ganharem dinheiro. Ah, mas você só quer ganhar dinheiro com o YouTube. Cara, em algum momento vai começar a me gerar renda. Mas e daí? Eu tô ensinando as pessoas a ganharem dinheiro. E se me der retorno, melhor ainda. Qual o problema de querer ganhar dinheiro? Qual o problema com isso? O importante é que eu faça coisas que agreguem as outras pessoas. Então vocês estão assistindo o vídeo de graça aprendendo comigo, certo? Então procurem aprender, cara. Procurem ir atrás. Procurem canais de YouTube, de Instagram, de pessoas que querem subir. Pessoas que são pra cima. Pessoas que querem melhorar. Pessoas que são fora da curva. Pessoas que são chefes do seu próprio negócio. Que vão atrás e que fazem o que precisa ser feito. Pessoas que são focadas. Pessoas que têm metas. Pessoas que... Entendeu? Isso mesmo. Tem que ir atrás, cara. Tem que ir atrás. Não pode... Não pode... Entendeu? Tem que ir pra cima. Tem que procurar pessoas que têm resultados excelentes. E procurar se espelhar naqueles resultados e fazer o seu melhor. E procurar atingir cada vez resultados melhores ainda. Entendeu? Se superar... Superar a si mesmo todos os dias. Então, eu procuro me superar todos os dias. E mostrar pra vocês que eu estou me superando. Pra incentivar vocês também a se superarem. Beleza? Então, galera. É isso. É um desabafo aí. É uma conversa legal. Mas é isso. Se motivem. Vão pra cima. Não desiste. Não desiste de trabalhar. Vai pra cima. Faça a sua quantidade de horas. Calcule. Se organize. Crie uma rotina. Planeje. E vai pra cima. Plano de ação. E vai pra cima. E não desiste. E vamos caminhar. Bora! E vai pra cima. Obrigado.